Os caminhos para se lidar com a segurança energética na América Latina passam pelos desafios individuais de cada país da região. Então, nesse contexto de preocupação com a mudança climática, fica esse embate entre a expansão das renováveis ou será que a gente vai continuar investindo muito em fósseis, a América Latina se encontra numa posição que pode ser vista como de grandes oportunidades, pela dotação de recursos naturais que a gente tem na região. Tanto o Brasil como vários outros países têm grande potencial hidrelétrico, isso é uma particularidade da nossa região. E, ao mesmo tempo, essa riqueza também nos expõe mais nessas mudanças climáticas. Quer dizer, se o regime hidrológico for muito afetado, nós sofreremos os impactos também de forma mais intensa do que as outras regiões. Então, a integração nesse sentido, ela seria muito benéfica, porque quão mais integrado e robusto for o nosso sistema, se bem integrado, mais robusto. Então, isso nos dá mais segurança energética para lidar com esse desafio, porque a gente aporta várias complementaridades de regime hidrológico entre países distintos, como o Brasil e Bolívia, por exemplo. Haveria oportunidade de se construir uma hidrelétrica que servisse aos dois países. Isso seria uma grande oportunidade. Então, realmente, seria interessante haver um esforço maior para essa integração e para essa consertação, para se poder aproveitar esse potencial e, juntamente, se preparar para essa situação de vulnerabilidade que a gente se encontra. A gente tem dois grandes eixos que podem crescer. Um ao norte, pegando as guianas e ligando, e tem um mais para o sul. Há diversas complementaridades, realmente. São muito bilaterais. Brasil-Bolívia, Sereco-Venezuela, essas coisas assim. Mas, a gente está agora esbarrando num problema sério de financiamento, de capacidade de investimento. Então, na verdade, ainda que haja, bilateralmente, existe. Alguns acordos são mais conflituosos por problemas históricos e culturais. Mas, outros, há uma intenção política de se avançar. Já se há projetos e a gente vê o país dando um passo para trás por impossibilidade de investimento. Aconteceu recentemente agora com a Eletrobras, que estava investindo bastante para desenvolver uma barragem na Nicarágua. E esse projeto teve que ser abortado em função dos problemas da Eletrobras agora. Ultimamente, esses investimentos na área de energia têm sido muito feitos a partir de parcerias público-privadas. Então, é essencial. É muito intenso esse capital. Então, a gente realmente precisa captar esses recursos. Então, é normal os estados estarem fazendo isso. É assim em diversos países. Então, muita gente usando o leilão, outros sistemas também de incentivo para que os atores privados se interessem e invistam nesse setor que precisa de muito dinheiro, que precisa ser expandido. Então, segurança de abastecimento é a garantia de desenvolvimento econômico, social e todo o resto. Então, a partir daí, num quadro, num ambiente de instabilidade política e de problemas, a gente, na verdade, afasta, assusta o investidor na hora que a gente mais estaria precisando dele. Então, o que a gente tem? Os governos, na verdade, eles atuam muito via os seus bancos de desenvolvimento. Então, na verdade, o BNDES foi o grande facilitador dos últimos investimentos e grandes investimentos em projetos estruturantes e tudo isso. E a gente vê ele tendo sua capacidade de financiamento muito reduzida. Por outro lado, a gente está falando de América do Sul, América Latina, e a gente está tendo um novo player muito importante entrando, que é o Banco de Desenvolvimento da China, né? Fazendo muitos investimentos aqui na região e muito forte no Brasil, tanto no setor de energia elétrica como no setor de óleo e gás, né? Já fez um empréstimo muito grande, né? Aportando recursos para a Petrobras, já está participando dos leilões também, né? Então, a China realmente vem entrando de maneira muito forte e marcada no nosso setor energético, também em mineração e tal, mas já que estamos falando de energia, né? E realmente é aqui que a gente vê mais mesmo. Transmissão, geração, óleo e gás, eles estão realmente entrando em todos os setores. Então, na verdade, também é importante que haja um esforço para que isso seja feito com consertação e com preocupação para o desenvolvimento local também, né? Olha, sim, é muito interessante isso. Eu acho que a gente realmente deve olhar para a integração europeia, né? Porque eles realmente estabelecem as coisas de maneira muito... muito certinha, né? Muito planejada, né? Tem um roadmap que deve ser seguido, né? E, na verdade, eu era estudante na Europa na época e se começou a falar da integração desse mercado. Então, eu participei das primeiras rodadas de discussão no seio de um projeto europeu. E era justamente acadêmicos e outros players, né? Stakeholders discutindo como tentar fazer essa harmonização. É, porque sempre que a gente acaba atrapalhando a gente. Não, por exemplo. Então, né? Isso é uma grande construção institucional. Isso é um enorme desafio. São harmonizações de regras, harmonizações técnicas de voltagem, das redes que têm que se integrar, quer dizer, precificação pode ser de um jeito num país, pode ser de outro jeito num país. Então, é muito difícil harmonizar tudo isso. Então, leva tempo mesmo. Ainda que o nosso potencial seja muito grande, né? A gente tem que fazer isso passo a passo para evitar choques futuros, né? Então, é bom a gente olhar para a Europa mesmo, porque eles fazem isso há 10 anos e agora ainda não está funcionando totalmente, tá? Então, é um processo longo, se a gente quiser que ele seja bem sucedido, porque passa por muitas coisas, né? É uma grande construção institucional, são todos países soberanos, então suas legislações devem ser respeitadas e tudo tem que ser harmonizado. Olha, eu saúdo a iniciativa, realmente, toda medida de difusão de conhecimento é muito salutar. E a gente agora tem realmente um problema e às vezes são áreas que nem se falam tanto, né? E aí, todos eles, né? Ligados à nossa política externa e aos nossos desafios de desenvolvimento. Quer dizer, eu fiquei muito contente, fiquei muito honrada de ter sido convidada para debatê-lo. Eu aprecio muito e quanto mais sair desse eixo Rio e São Paulo, melhor, né? É preciso, quanto mais a gente estiver sabendo, sabendo da nossa realidade, dos problemas, dos desafios que a gente tem, né? E como uma medida que a gente pensa que pode ser pequena, na verdade, pode ser uma grande projeção internacional, em como é importante, né? O papel do Brasil na América Latina, né? E daí para o mundo, né? Então, todas essas questões foram abordadas, eu fiquei muito satisfeita e eu acho a iniciativa muito bacana. Publicações como essa do SEBRE, né? Contribuem muito para a difusão do conhecimento e para a discussão dessas questões tão relevantes para o nosso desenvolvimento. Então, através de uma publicação dessa, a gente pôde reunir especialistas de diversos campos que puderam se encontrar e discutir. E são artigos bastante acessíveis, né? Que fazem esses problemas chegarem às pessoas de modo bastante tranquilo. Você pode ler, você tem um entendimento daquele problema e passando pelos capítulos, você vê como um conversa com o outro. E como o Brasil é um grande player mundial, né? A gente tem um papel preponderante aqui na América Latina, a gente tem uma certa responsabilidade, tá? E isso nos faz grandes, assim, também no mundo, né? Então, assim, nosso papel como economia, que se a gente falar de energia, né? Ou grande país da economia verde, que se a gente for olhar para o desenvolvimento da nossa matriz elétrica, somos um dos países que, na verdade, tem decrescido em termos de participação de energia renovável, tá? Então, tem várias coisas que a gente tem que olhar, tem que refletir com cuidado. Então, qualquer iniciativa que contribua para a difusão do conhecimento e para o encontro, né, de diferentes campos, para se falar de problemas, né, é bem-vinda. Obrigado. 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 Obrigado.